O caminho faz-se caminhando, somos peregrinos de esperança no caminho de Páscoa. Nós, em primeiro lugar, não no sentido da importância, mas da responsabilidade, porque, como diz o Conselho Vaticano II, a Igreja é a Assembleia dos que olham com fé para Jesus, os bispos, os presbíteros, os diáconos e também os alunos finalistas do Seminário Maior não são mais fiéis que os outros fiéis da Assembleia, mas estão ao serviço da Assembleia e, por isso, também entre eles têm de criar esta comunhão fraterna para que o serviço seja o mais fiel possível ao Evangelho. E também que seja esta comunidade a que damos o nome de Presbitério, que seja significativa e credível no anúncio do Evangelho, como irmãos que escutam juntos a Palavra de Deus, que escutam o Espírito Santo, que se escutam uns aos outros para melhor servir e renovar a motivação da esperança que os habita. E esta credibilidade na fraternidade que expressa também esta Assembleia Sinodal. E a sinodalidade há muito o que fazer, exige a conversão pessoal, pastoral, missionária. Acho que esta partilha, este momento sinodal é absolutamente importante. Na verdade, são poucos os momentos em que temos esta hipótese de nos sentarmos à mesma mesa, de cruzarmos opiniões, de partilharmos ideias, angústias e desafios que sentimos no nosso Ministério Presbiteral e perceber que há mais, como nós, outros colegas, a passar por vicissitudes que também são as minhas, é crucial. E também pensarmos que a Igreja, obviamente que não passa só pelos presbíteros, mas a nossa missão acaba por ser importante na liderança e junto com as comunidades. E então também nós temos que nos questionar, temos que nos pôr em causa e termos este exercício sinodal, à volta de uma mesa, pensarmos sobre os desafios dos nossos dias, não só é uma graça, como também é exigente. Mas, por vezes, se calhar não temos esta sensibilidade para o pensamento crítico. Estamos habituados a proceder de um modo, segundo determinadas tradições, segundo determinados costumes. E estes momentos quase que nos abrem assim a mente e o espírito e dizem, não, podemos pensar de outra forma, podemos agir de outra maneira, podemos transformar esta Igreja, da qual também fazemos parte. São momentos muito importantes, também da nossa dinâmica enquanto presbitério, da arquidiocese. Felizmente esta já não é a primeira Assembleia do Clero que fazemos, por esta altura. Tem sido até uma experiência de graça, porque me parece que até o número de participantes tem aumentado e, portanto, também isto diz da disposição de todo o presbitério, de querer estar junto, de querer também partilhar das alegrias e das dificuldades da missão, também de nos fortalecermos uns aos outros, porque a verdade é que o ser presbitério, o ser clero desta arquidiocese de Braga, também passa por sentir-nos assim unidos e próximos, nas nossas diferenças, na diversidade constitutiva de cada pessoa, mas, acima de tudo, também no bem que queremos da Igreja na nossa diocese, nas 551 paróquias da diocese e, por isso, estes momentos são sempre muito importantes, porque renovam também a nossa amizade sacerdotal, o facto de nos vermos, de partilharmos as inquietações que trazemos, as alegrias que trazemos e as tristezas que também fazem parte da nossa missão, no fundo ajuda-nos a viver melhor o Ministério Sacerdotal. Este tipo de encontros são muito importantes, porque nós somos seres humanos, e o ser humano é um ser que não pode deixar de fazer aquilo que só ele pode fazer, que é fazer-se a si mesmo, ajudando cada um a encontrar-se consigo no seu caráter único, que é o segredo para responder a tantas necessidades e curar tantas feridas que estão a afetar a humanidade. É claro que eu sou apaixonada disto por causa da minha formação, que eu gosto muito de tudo o que diga respeito à cultura do homem como um grande segredo para o homem poder fazer a experiência de Deus. Obrigado. 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 Obrigado.